Oi pessoal, tudo bom? Está começando mais um Brincante Ana Maria pra vocês E hoje eu vou ensinar uma receita que ela pode ser light como pode não ser E mesmo light, ela é pra aqueles dias que você pode abusar um pouquinho mais Porque ela acaba não sendo totalmente a favor da sua dieta Que é o Caesar Pasta O que que é? É um macarrão com um molho que lembra o molho Caesar De temperar a salada Com filé de frango grelhadinho Então você pode fazer essa receita tanto puxando pras coisas mais light Como o macarrão integral, entre outras coisas Como você pode já abusar, tá com queijo e deixa ele daquele jeito bem gostoso Então é isso, vamos pro passo a passo cheio de falar Pra começar os ingredientes são 200 gramas de macarrão integral, pode ser parafuso ou espaguete E quem não quiser não precisa ser integral Vamos usar duas caixinhas de creme de leite light Filé de frango Duas colheres de sopa de cream cheese light Mas você pode usar requeijão Ou em vez de usar creme de leite e requeijão Você pode usar maionese Só que tem que ser light, senão vai ficar muito calórico Vamos usar manjericão a gosto Salsinha Alho Pode ser alho pronto ou alho picadinho Um tempero pro frango E você pode temperar do jeito que você achar melhor Com ervas ou com tempero pronto Só que tempero pronto tem muito sódio Vou usar uma torradinha integral sem açúcar esfarelada Pra jogar por cima E duas colheres de sopa de mostarda Ou você pode usar mostarda em pó Bom, pra começar em uma panela nós vamos colocar um pouco de azeite A água fervendo e vamos acrescentar o macarrão integral E é só deixar cozinhar no tempo que indica no pacote Acrescenta um pouco de sal e deixa ele cozinhando Enquanto isso, em uma outra panela eu vou colocar um fio de azeite Se a sua panela for antiaderente talvez não precise usar o azeite Vou colocar o alho O cream cheese Light Ou você pode acrescentar requeijão light O creme de leite E aí nós vamos começar a acrescentar alguns temperos Eu usei um pouquinho do tempero que eu usei pra temperar o frango Usei manjericão Um pouquinho agora e um pouquinho depois que o molho tava pronto Pra ficar mais gostoso A salsinha Mistura bem E aí eu acrescentei um pouco de sal Pra finalizar eu usei a mostarda que é o que dá o gostinho do Caesar A mostarda ela não é tão light assim Mas é o que dá o toque especial Pode usar a mostarda em pó também De tempero E aí depois o macarrão é só você tirar toda a água, deixar secar Vamos montar o prato com um pouquinho de molho O frango eu grelhei ele na grelha normal E usei um temperinho especial que eu tenho pra frango Você pode temperar com limão E o tempero que você preferir Então eu fiz em cubos E aí a gente joga por cima o farelinho que seria como se fosse o crouton da salada Com torrada integral E aí tá pronto É só servir Quem não for fazer light Pode colocar um pouco de queijo parmesão ralado por cima Que fica maravilhoso E é só servir quentinho que fica muito bom Muito gostoso Viram como ele é maravilhoso O gosto é melhor ainda Então aquele dia que você fala Hum, vou fazer um almoço mais gostosinho hoje Faz esse macarrão Que fica maravilhoso Então é isso Espero que vocês tenham gostado Experimentem Depois contem aqui nos comentários como ficou Até os próximos vídeos Um beijo Tchau